Aprenda hoje a fazer Danette caseiro igualzinho ao original do mercado. Coloque em uma panela 2 gemas de ovos, 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 xícara de açúcar, 6 colheres de sopa de chocolate em pó 50% e 500 ml de leite. Misture bem. Ligue o fogo médio e mexa sem parar até engrossar. No final desse vídeo, vou colocar nos comentários os ingredientes que usamos nessa receita, beleza? E também vai ter o link para vocês seguirem o meu Instagram e o nosso canal do YouTube. Logo, vou mandar um grande abraço para quem escreveu bastante o nome e o lugar de onde está nos assistindo. Quando engrossar um pouco, continue misturando por mais 3 minutos. Desligue o fogo, coloque uma caixa de creme de leite e misture. Despeje a mistura dentro de um recipiente. Coloque um plástico filme em contato com a mistura e leve para a geladeira por volta de 2 horas. Quando gelar bem, misture muito bem com o fuê. Hoje, meu grande beijo e grande abraço vai para Delzuit, furtado de Goiás e para Marlene das Graças de Minas Gerais. Grande abraço para vocês dois e todos os amantes da cozinha. E estar pronto para servir. Fica uma delícia. Se você gostou dessa receita, compartilha muito esse vídeo em seus grupos e com os seus amigos. Pode ser? Mandem fotos das suas receitas para a gente. E um grande dia a todos. Sucesso! E um grande dia a todos.